A Fiat Strada Adventure 1.8 16 válvulas cabine dupla 2014 é uma picape compacta que se destaca pela sua robustez e versatilidade. Equipado com um motor 1.8 16 válvulas flex, oferece uma potência satisfatória de 130 cavalos e um torque máximo de 18,9 kgfm, proporcionando uma experiência de condução ágil e responsiva. Em termos de espaço, a Strada oferece capacidade para até 4 ocupantes e uma caçamba com volume de 680 litros, o que pode ser útil para transporte de carga leve. Seu desempenho, com uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 10,3 segundos e uma velocidade máxima de 179 km por hora, é adequado para diversas situações de uso, tanto urbanas quanto em estradas. No entanto, é importante considerar alguns aspectos antes de decidir comprar este carro. Por exemplo, o consumo de combustível pode não ser o mais eficiente, especialmente em condições urbanas, e a ausência de características avançadas de segurança, como o controle de estabilidade, pode ser uma preocupação para alguns compradores. No geral, a Fiat Strada Adventure 1.8 16 válvulas cabine dupla 2014 pode ser uma opção a considerar para quem busca uma picape compacta e versátil. No entanto, é recomendável fazer um teste de condução e comparar com outras opções disponíveis no mercado para garantir que atenda às suas necessidades e expectativas específicas.